Para o canal E aí galera Vou fazer o react de eu pisar 46 na 7paz Então espero que vocês gostem e se inscrevam no canal Ative o sininho, deixem seu like Bora começar em 3, 2, 1 e... E aí Onde eu estou? Onde eu estou? Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai caramba Ai meu Deus do céu Onde eu estou? Socorro! 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 Caramba, caramba Caramba, onde eu estou? Onde eu estou? O que? Pedra embaixo Tem pedra embaixo Calma, calma Calma Eu tenho aqui Eu tenho aqui Isso, isso Ok, ok Terra? O que está acontecendo? Quebrou! Não, não Não Eu tenho que ter outra Eu tenho que ter outra picareta Não é possível Não é possível Nossa, eu tenho que fazer Socorro! 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 Alguém! 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 Alguém aqui Alguém aqui por favor Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém! Me ajuda! Que barulho é esse? Ei! Tem alguém aí? Aqui embaixo Aqui aonde? Aqui embaixo Ou aqui em cima Não sei Aqui embaixo Aqui embaixo Espera aí Você está debaixo Como? Como? O que você está fazendo aí, cara? Me tira daqui Me tira daqui Me tira daqui Me tira Não, pera Fica calma Fica, fica Relaxa, relaxa Relaxa Eu vou ver se eu acho Alguma coisa Para te tirar daí Espera aí Ah 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 Espera Cabe para ali, meu Espera aí Tá, tá Espera aí Vou ver se eu consigo te tirar Rápido Estou indo Caramba O cara está trancado, meu Espera Fica calmo Fica calmo Vem Sobe, cara Como você se piou aí? Espera 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 O que é seu? Chega Ok O que é que é possível? O que é que é possível? O que é possível? Não tinha como você na vida? Não! 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 Espera! Espera! Não faz! Meu! O que aconteceu, cara? Toma terra! Tenta subir! Você tem força pra alguma coisa? Eu tenho! O que está acontecendo? Como você veio parar aí? Como tu tá vivo, cara? Onde eu tô? Você foi empregado há uma semana! Tudo recende? Como assim? Como assim você tá vivo? Se afasta! Calma! Calma! O que você fez comigo? Quem que é você? Você ficou uma semana já! Quem é você? Eu sou um villager! Eu moro aqui! Eu fui daqui! Eu tô falando pra tomar cuidado! Fica calmo! Eu não tenho nada aqui! Calma! Calma! Eu tô acabando de ver meu túmulo! Cara! Você tava aí por uma semana! Se aposta! Ui... Se afasta Eu sou um villager Meu nome é Italo, eu trabalho aqui Eu trabalho aqui Você foi enterrado Há uma semana Não tinha como você tá vivo Calma, fica parado aí Tá, tô parado, tô parado Calma Calma, eu conheço essa casa Doran Doran Fica quieto Não se mexe Eu tenho uma espada e não tenho medo de usar Doran Luiz Afren Afren, eu sei que você tá aí brincando Cadê você? Caramba, cadê eles? Como assim, cara? O que que aconteceu? O que que... Achou que você queria? Não tá fazendo nada de sentido Nenhum sentido Calma Por que que eu... Por que que tem meu túmulo aqui? Por que que tá escrito meu nome? Tá errado isso, tá errado isso Tá errado Caramba Ai, caramba Caramba, o que que aconteceu? Quem é você? Quem é você? De novo? Sim Você sai correndo pra lá e... Tá, eu já falei pra você Eu moro aqui Eu sou um villager Meu nome é Ítalo Eu não vou te fazer mal nenhum Fica calmo Você tá enterrado aqui já faz uma semana Eu não sei como alguém conseguiu sobreviver Como assim? Você mora aqui o caramba? O Doran morava aqui E o Afri e o Luiz estavam comigo Eu cuido aqui da panuação Não, você tá mentindo Você tá mentindo Você tá querendo me enganar Você tá querendo me enganar Eu só quero te ajudar Fica calma Como é seu nome? Pelo menos você sabe isso É... Alguma coisa eu li aqui Eu esqueci Óbvio que eu sei Óbvio? Seu nome? Óbvio Óbvio que eu sei Então me fala Meu nome é Rezende Rezende? Sim E... E... E eu... Nossa Tô passando mal, cara Ai Você quer... Quer ajuda? Eu vou te ajudar Não precisa ter medo Como assim? Eu tava aqui Há... Há poucos minutos Putos atrás Rezende E eu tava Calma Você morreu Tá louco? Sai fora Calma Calma Você não... Na verdade você não morreu Você... Você desmaiou Foi enterrado vivo E viveu Alguma coisa assim Porque só pode, né? Que? Só... Só pode É a única hipótese Não sei como você tá vivo Cara Eu fui enterrado Vivo Então Você não se lembra de nada O que? Nada Você perdeu amnésia Você tá com amnésia também? Esse... Esse é o meu... Cachão? É Caramba Isso é assustador, cara Claro que é Imagine eu que trabalho aqui Eu nunca vi isso na minha vida E do nada Um cara gritando Ó... Olha Senhor... Senhor... Ítalo 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 Lógico Que nome difícil Sua perna tá tudo ralada Ai, cara Ó Senhora Ítalo Eu... Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que tá acontecendo Na verdade Parece que todo dia acontece uma loucura Ó Eu lembro de uma... Eu lembro de uma coisa Eu... Tomei um antídoto Tomei um antídoto Dorão me deu um antídoto E... Eu comecei a passar mal Começou a queimar isso Começou a me queimar e tal Então Deve ser por isso então Que aconteceu alguma coisa E tu... É... Tu desmaiou Tu se desmaiou E aí me enterraram? Te enterraram Você tava aqui É que eu não vi o que aconteceu Eu não vi você sendo enterrado Sabe? Que eu fico aqui cuidando da horta Mas você não é o coveiro? Não Calma Eu falei que eu sou um villager E que eu cuido daqui desse lugar Mas eu não sabia Eu não tava aqui no dia que você foi enterrado Eu cuido aqui Como você falou Você nunca tinha me visto aqui Eu venho aqui uma vez por semana cuidar da horta E logo hoje eu te encontrei Nossa, que sorte Sim, é uma sorte pra você, né? Mas pra mim, ó Encontrar um defunto Defunto não O Rezende Calma Isso, eu tenho vida, tá? Pezinho, tô veinho Mas enfim Você tá precisando de ajuda que eu tô vindo Você quer que eu te levo pra... Pra algum lugar aqui? Tem tanta casa Aqui eu tenho a chave de todas as portas Você tem casa aqui? Eu moro aqui, Rezende Eu venho aqui É que nessa parte aqui eu venho aqui de vez em quando Mas eu moro, eu deito em qualquer lugar aí Nas árvores Eu não sou da natureza, né? Você falou que você mora aqui Mas você vem aqui a cada um Uma vez na semana Você tá mentindo? Não, mas aqui em cima Não, a gente tá... Tá vendo essa planta aqui? Tô Você tá vendo esse único lugar que tá essas plantas? É aqui que eu venho Tá bom, tá bom Então me leve pra sua casa Peraí, vem cá Você precisa se apoiar em alguma coisa? Você tá conseguindo andar? Não, eu tô tranquilo Me leva pra sua casa Então vamos Cuidado Vem por aqui que eu... Também não vou te levar em lugar que eu tirar Ô, meu Deus Eu tô falando Eu tô falando Você entra na casa do Romulo Romulo? Olha lá, meu caramba Vem cá Ô, Romulo, Romulo, desculpa Vem cá Ele não tá aqui não Ele não tá Hoje, por conhecimento Você deu sorte que eu tô aqui, cara Porque todos esses... Meu, todo dia Eles saem pra pegar coisa pra comer Né, eles saem pra caçar Ai, peraí, 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 Rizendi Calma Vem Ok, ok Tá tranquilo, tá tranquilo Tá noitecendo Vamos pra sua casa, amor Vem pra cá Vem pra cá que é ali em cima, né Então eles saem das casas, né Pra caçar E conseguir alimento Eles voltam só no outro dia E por sorte Por sua sorte Eu tava aqui até tarde, né Porque quebrou ali o trigo Pisaram Nossa senhora, cara Eu não tô acreditando Entra Entra Eu não tô acreditando Desculpa, cara Eu tô passando por momentos difíceis, tá bom? Você tá cheio de terra Você tem que tomar um doni depois também Tô passando por momentos difíceis Você não tá entendendo isso Eu acabei... Eu... Eu morri? Eu... Eu não morri, na verdade Eu... Meio que morri, assim, né Você morreu mais ou menos, né Nem pra isso eu sirvo Mas que antigo foi esse? Como... Como foi? Você se lembra se você ter ficado tonto e do nada ser... Sim, sim O antídoto foi o quê? O antídoto eu tomei Senhor Doran me deu o antídoto E aí... Doran? É... Ele tá aqui Ele tava aqui E aí... O que que acontece? Ele... Ele falou... Eu não lembro o que aconteceu Por isso que você tava lá enterrado, né Não sabe nem o que aconteceu Provavelmente você bebeu esse antídoto aí Esse... Coisinha aí Esse treco aí que você bebeu E você passou mal Provavelmente Ou você morreu, né Não morri, cara Se você falar isso de novo Eu juro que eu vou enfiar essa espada Onde você não... Olha que eu tô velhinho Não faça isso Ah, então tá Para então de me chamar de morto Porque quem tá mais perto da morte é você Com esses seus 99 anos aí Não, meu jeito que você fala, rapaz Eu sou a perna tudo ralada aí Ó, se você continuar me insultando Eu juro que eu não vou te ajudar Eu sou o único daqui, cara Eu sou o único daqui Tá, desculpa É, vai Dá uma volta aí Espera aí que eu vou preparar as coisas Não Ó, eu só quero saber Onde estão meus amigos? Que amigos? Meus amigos, cara Eu já falei que eu não sei Eu fico aqui de vez em quando só Provavelmente eles Viu o seu enterro aí Foram tomar rumo na vida deles, né Toma essa água aí Vê se melhora alguma coisa Vou preparar mais Obrigado De nada Nossa Caramba, cara Como que eu sobrevivi uma semana? Eu te pergunto isso Como você sobreviveu uma semana? Que os caixões Ultimamente aqui os caixões São completamente vetados, né Pra não ter passageiro Mas não sei o que aconteceu Não sei se é porque você tava Meio que morreu Entre aspas Na tua piscina E eles não Deixaram o caixão Completamente fechado Não sei o que aconteceu Com você, hein, cara Só sei que Toma esse pão aí, vai Só sei que Tu tá precisando de ajuda Obrigado, cara Precisa Eu vou tirar a minha Minha armadura Deixa eu ver Aqui Me empresta aí Que eu vou dar uma Limpada nela ali Pra você Tô Joga aqui Ok Fica aqui dentro da minha casa Por um segundinho Que eu já venho Pera aí Beleza, beleza Nossa Que Nossa Que Que insistão, cara Como assim? Por que motivos eles me deixaram? Era óbvio que eu não tava Então, galera Esse foi o vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixe seu like E tchau, galera